Aí, pessoal, vocês pegaram um litro, vou pegar um aqui, ó, corta essa parte e faz, é, corta várias tirinhas aqui, tá, dessa parte. Essa parte de baixo você não vai usar, só essa parte de cima do litro. Pode ser litro grande ou litro pequeno, tá? Esse instrumento a gente chama vassourinha, ó, eu fiz com um litro aqui grande, de dois litros, e cortei as tirinhas aqui, ó, tá? Aí agora eu vou cantar pra vocês aprenderem a música ficana, ouviçana, tá? Facinho, né? Ouviçana é uma brincadeira africana, tá bom? Tchau. Tchau.